Lançado na tarde desta quinta-feira o Prodeagri, Programa de Desenvolvimento da Agricultura de Pato Branco. Esta que é a terceira edição do projeto não sofreu muitas mudanças se comparado com os outros anos, mas segue sendo de muita importância para os agricultores. Da primeira edição à terceira edição são poucos requisitos que a gente mudou. Então, a princípio, o que mudou, os projetos vão ser analisados, no caso, pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural para ficar, sim, um programa bem transparente, tanto para os produtores como para a população. A secretária de Agricultura de Pato Branco explica de que maneira funciona o Programa de Incentivo Rural. O Prodeagri, ele é uma lei de 2013, ele vem beneficiar o pequeno agricultor. O objetivo dele é levar, repassar para o produtor através de material, melhorar na questão a produção dele, através de materiais, cobertura para pequenas estrevarias, cerca para galinheiros, eles têm procurado muito, caixa d'água, é para auxiliar nesse sentido. E esse ano também a gente vai contemplar, através de equipamentos e máquinas para a agroindústria familiar. Os recursos para o programa já estão garantidos, sendo que cada família poderá receber R$ 3 mil em incentivos. Existe um limite de valor, que é até R$ 3 mil por produtor, por propriedade. Aí, a questão de número de agricultores, a gente não tem ideia, então a gente vai depender da procura dos agricultores. Os interessados podem, já na próxima segunda-feira, realizar o seu cadastro. Além de uma série de documentos que eles vão ter que nos apresentar, eles vão se dirigir até a Secretaria de Agricultura. Existe uma data, a partir do dia 27 agora de setembro até 28 de outubro, ele vai até a Secretaria de Agricultura. Lá ele vai ser informado, ele vai receber um cadastro para ser preenchido e uns documentos que ele tem que nos trazer, para a gente montar um processo, um projeto para o agricultor. O Prodeagre é a terceira edição do Programa de Desenvolvimento da Agricultura aqui em Pato Branco. Para os agricultores, é recebido com bons olhos. Afinal de contas, é mais um incentivo para que o homem do campo possa ter mais força para o seu trabalho. Esse programa vem em boa hora, porque com as dificuldades que a agricultura vem enfrentando após a pandemia, a gente já encontrou muita dificuldade no relacionamento com os vizinhos. E para a gente poder produzir alguma coisa, precisamos também da ajuda do poder público, que venha trazer alguma ajuda mais importante para os pequenos agricultores. O prefeito Robson Cantor ressalta a importância do programa para a agricultura familiar. É um programa muito importante que a gente tem que valorizar, melhorar e cuidar muito bem de quem sempre nos ajudou. Com a crise hídrica enfrentada na área rural, a Prefeitura estuda, em parceria com a Sanepar, a construção de poços artesianos no interior de Pato Branco. A gente vai ver a necessidade dos nossos produtores e vão ver quantos poços artesianos que a gente vai fazer no interior, porque é o dever do setor público cuidar dos nossos produtores. E a gente vê a falta de água, onde acontece o grande problema hoje na agricultura, isso não pode acontecer. Então aí o nosso dever é cuidar e vamos ver o que nós podemos fazer para ajudá-los.